Na zona rural de Ipanema, um idoso de 60 anos, ele foi preso, suspeito de posse ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos armas, munições e material para recarga. E o Tomás está chegando. É, Tomás, se tiver arma legalizada, posse, porte, autorização da Polícia Federal e do Exército, ok, a lei autoriza. Não tem? Aí fica difícil, né, Tomás? É, Nico, às vezes aquela tradição, né, de se ter numa fazenda, numa chácara, hoje em dia não é permitida em lugar nenhum, né? Então, essa pessoa, senhor de 60 anos, foi preso, segundo informações, através de denúncias anônimas. E na casa dele a polícia conseguiu apreender, escondidos em um guarda-roupa, uma espingarda calibre 20, outra carabina 38. Além de munições para essas armas, cartuchos deflagrados, cerca de 64 munições aí que foram apreendidas nesse local. Além de espoletas, também chumbos para poder carregar esses estojos. Tudo isso aí a polícia apreendeu e foi entregue lá na delegacia de Ipanema. Segundo informações, essa operação aconteceu lá no córrego São Mateus, zona rural aí de Ipanema, Nicomédias. Então, fica aí aquele alerta, né, a lei do Estatuto do Desarmamento que vale ainda. Muita gente acha que não, mas pega e é seríssimo, Nico. É, e isso está em discussão, né, Tomás? Essa questão teve uma flexibilidade para os CACs, né, colecionadores, atiradores, caçadores. E agora essa discussão está em nível de STF, em nível de congresso. Mas independente disso, né, ter que seja tudo novamente regulamentado, com as concessões que a própria lei vai prescrever, não pode estar com isso irregular, né, em instância nenhuma. Eu sou colecionador, essa arma era do meu avô. Então, procura alguém da polícia, alguém que trabalha com isso, despachante de arma. Tenho amigos que mexem com isso. Procura lá para legalizar e ficar tudo certinho. Se ficar fora da lei, aí, minha amiga, aí vai perder tudo. Perde o acervo, é assim que fala. Obrigado, Roberto Tomás.